Por causa das chuvas, moradores de Tubarão vão poder retirar o FGTS, gente. O Juno César vai explicar pra gente quem é que pode receber esse valor. Bem-vindo de volta, Juno. É uma boa notícia, Lucas, para os moradores de Tubarão de 103 ruas do município de Tubarão. Então, atenção, não são todos os moradores. Pra você de Tubarão, se você for morador de uma dessas 103 ruas, você vai ter direito a retirar, sim, o seu FGTS. Tem um limite no valor, o valor de R$ 6.220,00 no máximo, mas você vai poder tirar esse valor aí pra dar esse respiro no final do ano. Isso por conta das fortes chuvas de outubro, né? Muita gente de Tubarão sofreu com essas chuvas, acabou perdendo móveis, acabou perdendo eletrodomésticos e, por conta disso, esse FGTS já está liberado. Essa lista, com as 103 ruas, ela está disponível no site da Prefeitura. Ou então, na hora que você for tentar retirar o FGTS, você já pode verificar. Você entra, como é que você faz, então, pra retirar? Você entra no aplicativo Meu FGTS. Tem que ter esse aplicativo instalado, você vai entrar ali. Aí você vai na retirada de FGTS por conta de catástrofes. Você vai ali tentar retirar e vai verificar se a sua rua está presente. Se por um acaso tiver algum erro que você entender que, na verdade, a sua rua deveria estar na lista e não está, você precisa buscar o Facilita Tubarão. Que aí o Facilita Tubarão faz contato com a caixa pra você retirar o seu FGTS. Mas é importante entender que, realmente, somente quem tiver ali a rua no nome, nome da rua na lista. Vale lembrar também que, inicialmente, são 103 ruas, mas tem outras 15 áreas, pelo menos, que a Prefeitura de Tubarão entrou com o recurso pedindo essa liberação pra caixa também. A caixa reprovou, mas a Prefeitura já entrou com o recurso, entendendo que também são localidades que precisam desse apoio. Então, se você tiver direito, basta entrar no aplicativo Meu FGTS, ali você cadastra certinho o seu nome, tudo certinho. Coloca ali o nome da sua rua, faz todo o trâmite e o seu dinheiro. Então, vai cair na sua conta. Vale lembrar, valor máximo de R$ 6.220. Qualquer dúvida, você pode acessar o site da Prefeitura de Tubarão, que tem todas as informações ali, ou até mesmo buscar o Facilita Tubarão, né? Facilita Tubarão está à disposição com funcionários ao longo do dia pra explicar melhor a você essa situação. Se você não tiver acesso à internet, se você não conseguir fazer isso, o próprio pessoal do Facilita Tubarão vai fazer as orientações possíveis. É uma boa notícia, então, para quem sofreu com as fortes chuvas no mês de outubro.